E aí rapaziada, estou aqui hoje para reagir a mais um hino de clube O hino que eu ele reage hoje foi um pedido aqui no YouTube do Rafael Coelho Para que eu reagisse ao hino do Tocantinópolis E é isso, roda a vinheta Tocantinópolis, queremos te promover Esse verdão é time forte, sabe ganhar e perder Tocantinópolis, queremos te promover Esse verdão é time forte, sabe ganhar e perder Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar Time de jovens, leva a bandeira na mão E a mancha verde contribuindo, incentivando o timão Time de jovens, leva a bandeira na mão E a mancha verde contribuindo, incentivando o timão Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar Tocantinópolis, queremos te promover Esse verdão é time forte, sabe ganhar e perder Tocantinópolis, queremos te promover Esse verdão é time forte, sabe ganhar e perder Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar Tocantinópolis, chama ganhar e perder Time de jovens, leva a bandeira na mão E a mancha verde contribuindo, incentivando o timão E a mancha verde contribuindo, incentivando o timão Time de jovens, leva a bandeira na mão E a mancha verde contribuindo, incentivando o timão Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar Sabe de tudo na hora H, o que ele sabe pode provar E é isso, esse foi o hino do Tocantinópolis E como sempre eu falo a minha parte favorita do hino A parte que eu mais gostei do hino do Tocantinópolis É a parte que fala Tocantinópolis, queremos te promover Esse verdão é time forte Sabe ganhar e perder Teve a parte também que fala da mancha verde incentivando o timão Foi engraçado porque mancha verde a gente já pensa no Palmeiras E timão no Corinthians, na mesma frase Isso tornou um pouco até engraçado Mas é isso, é isso, foi o hino Um salve aí pro Rafael que sugeriu Mas agora vamos aos títulos da equipe Como sempre eu faço Vamos lá O Tocantinópolis é uma equipe que é nova Nasceu no dia 1º de janeiro de 1989 Tem 33 anos apenas É da cidade de Tocantinópolis Tocantins E vamos aos títulos aí Dessa equipe que é nova, como eu falei já Tem um campeonato tocantinense amador Conquistado no seu primeiro ano Eu acho de campeonato disputado em 1990 E tem 5 campeonatos tocantinense Conquistados em 93, 2002, 2015 E atual bicampeão em 2021 e 2022 Esses foram os títulos dessa equipe aí Que é Alvin Verde, como o hino fala também Que é conhecido como Verdão do Norte Verdão do Bico e Furacão Do Norte tem um mascote O seu mascote é o Papagaio Mas é isso Comenta aí embaixo se você é torcedor do Tocantinópolis Se você quer que eu reaja algum hino de clube Primeiro olha a playlist Tem mais de 100 hinos reagidos Se você não achar do clube que você quer que eu reaja Você comenta aqui ou em qualquer outro vídeo Que eu irei reagir futuramente Pode ser do Brasil ou de fora também Mas é isso Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos E é isso Até a próxima Tchau